Música Meu nome é Ana Silvia, eu sou professora de educação infantil, tenho uma turma de Jardim 2 na escola Jaime de Oliveira e Souza e o nome do projeto que eu venho desenvolvendo com os alunos do Jardim 2 é Imaginar, Ler e Sonhar é Só Começar porque a ideia é exatamente essa, mesmo com os alunos não alfabetizados a gente procura trazer esse universo da leitura para que eles se familiarizem com os livros, se familiarizem com a leitura e realmente gostem desses momentos de contato com os livros e para isso a gente desenvolveu várias ações para que as crianças tivessem o máximo de contato possível com os livros a primeira ação delas é que assim, diariamente a gente tem a hora da história então é um momento onde eu seleciono livros adequados para a faixa etária deles e a gente faz a leitura coletiva em classe então todos os dias existe alguma leitura em conjunto com as crianças e o mais curioso é que como as crianças já começam a se acostumar com isso praticamente todo dia tem um que traz um livro de casa tia, você lê esse aqui hoje? Você pode ler esse outro? e a gente vai incorporando isso na rotina para que eles se sintam participantes ativos dessa história de todo o desenvolver do projeto outra ação que a gente tem desenvolvido é que semanalmente eles levam um livro para casa e esse livrinho ele fica com as crianças no final de semana e junto vem uma pastinha e essa pasta é onde as crianças registram aquilo que eles acharam de mais interessante na história então é muito bacana a gente ver o envolvimento da família nesse momento então tem crianças que são os pais que leem, em outros casos são os avós algumas vezes irmão mais velho lendo para a criança mais nova então existe esse comprometimento das famílias para fazer com que a criança realize essa atividade, essa tarefa de casa que acaba sendo um momento prazeroso também para toda a família e na segunda-feira a gente retorna com as crianças e faz um momento de compartilhar dessas histórias então é muito interessante porque às vezes assim algumas crianças vão ah, eu já levei esse livro para casa na semana passada, ah, o que eu mais gostei foi isso e eles vão compartilhando e com isso a gente acaba inclusive desenvolvendo a oralidade das crianças eles começam a falar melhor, conseguem desenvolver mais o sentido das frases que eles estão falando eles conseguem realmente explicar o começo, meio e fim dessa história isso é muito bacana, a gente vê o quanto eles estão não só aprendendo, mas aprendendo, tomando para si aquelas histórias e a gente aproveitou também a semana literária que nós tivemos em abril e trabalhamos com o livro Pequeno Príncipe, para crianças pequenas que é uma adaptação do livro que é muito famoso, que todo mundo conhece é uma adaptação para crianças pequenas, uma versão simplificada do livro e foi muito interessante ao longo de todo o bimestre a gente trabalhar diversos conteúdos partindo desse livro e as crianças fizeram fantoches, fizeram reconto dessa história levaram palitinhos, palitoches para casa, para contar para a família quando a gente teve a feira literária aqui na escola muitos familiares contaram, nossa, eu já sei a história inteira não porque eu li o livro, mas porque o meu filho me contou em casa como é que é, como é que funciona contou toda a história então foi muito interessante esse retorno também das famílias de quanto as crianças estavam envolvidas nesse projeto junto com a gente bom, eu fico muito honrada de ter sido indicada para esse prêmio porque realmente é o reconhecimento de um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano já era desenvolvido no ano passado, mas esse ano com mais ênfase e a gente fica muito contente de ver que outras pessoas enxergam com bons olhos também ações voltadas para a leitura, para a literatura mesmo nessa faixa etária mais nova que ainda não entrou na alfabetização propriamente eu agradeço não só a Câmara Municipal de Jaú pela iniciativa do prêmio mas a escola, a toda equipe da escola da qual eu faço parte, do Jaime porque eu fui muito bem acolhida eu estou aqui há dois anos apenas eu passei no último concurso da prefeitura e fui muito bem acolhida nessa escola e tenho encontrado um ambiente muito fértil muito propício para desenvolver todos os projetos que a gente tem imaginado e sonhado a gente encontra um respaldo da direção da escola também para isso Música Música